Esse review, eu queria que vocês curtissem meu canal, deixe o like, compartilhe aqui pra receber notificações que é Piva Photograper e siga também o mesmo nome nas redes sociais que é Pinterest, Twitter, Instagram, Whatsapp para amizade ao 15998-88735 e deixe aquele like maroto Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, eu comprei no Mercado Livre, tá aqui, ó Ó, esse aqui é o que eu comprei, agora eu vou achar ele certinho Quer ver? Pera aí, esse aqui deve ser onde vai limpar, né, o paninho pra... Vamos lá, deixa eu ver se é essa tela aqui Deixa eu ver se tá certo É ela mesmo Ah, tá, é ela mesmo Pera aí, primeiro, cadê? Deixa eu ver Não é isso mesmo Pera aí, esse aqui não tem nada a ver que é da Canon SL2, depois eu mostro Deixa eu ver Qual deles? Que veio junto É, esse aqui, ó Vamos ver se vai focar aí Esse é da Nikon de 3300 Que é o que veio junto Mas esse aqui não interessa Deixa eu ver Eu paguei É, eu paguei O frete ficou a R$ 6,90 E paguei É, R$ 35 Reais Junto com o frete Deu R$ 30 Deu R$ 41,90 Ele veio aqui Da Vila Velha Espírito Santo América Nova América Negócio de produtos e equipamentos Vamos lá O que interessa Que é o O tutorial Como colocar Você comprou Aí você vai abrir Deixa eu ver Cadê o paninho, né Tem esse paninho aqui Que é do outro Não, vou pegar o daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa Acho que deve ser Pra passar No negocinho É Deve ser Vai passar Aqui ou na lente Agora Não sei Pera aí Que eu vou pegar O paninho Esse é a franela É Acho que é pra passar Aqui mesmo E Agora pega Passa o Esse paninho Aqui Que é a Microfibra Não pode ser Qualquer um É de óculos Não pode ter Nenhuma sujeirinha Aqui Viu Se tiver Uma Sujeirinha Não cola Opa Peraí Vai ter Um risco Nada Deixa eu ver Não Não é que Esse é muito Pequenininho Aê Aê Se ficar bem Não, acho que não era Agora vou pegar ele Vou abrir Tomar cuidado Eita, peraí, peraí, peraí Tomar cuidado, certo? Não pode pegar nenhuma sujeirinha ali Aí eu pego, ponho certinho aqui, ó E agora eu faço aqui, ó Não pode pegar, viu, ó Aê Vou mostrar aí pra vocês, ó E ele protege Se acontecer de alguma coisa bater aqui, ele protege Não arranha lá o vidro Vai ser aí, a força bem aqui Pra ele pegar bem pegadinho, tá vendo? Eu vou mostrar pra o papo Vamos ver se vai pegar mais perto aí Vou mostrar pra vocês, tá vendo? Vamos ver se vai dar foco Ó Tá vendo aqui, ó Como ficou? Olha lá, pra você ver É a Nikon mesmo A Nikon D3300 Tá vendo? Deu certinho Aí pega Ó, tá vendo? Agora tá protegido, ó Se acontecer de bater Bate na No protetor Aí pronto Tá vendo, ó E aí eu queria pedir pra vocês Curta, comenta, compartilha Deixa aquele like maroto Ative o sininho pra receber notificações Que é Fotograper Piva Fotograper No Youtube E siga nas minhas redes sociais Que é Piva Fotograper E Twitter Instagram Facebook WhatsApp Para contato é O 15 998 T8 8735 Esse é apenas um tutorial Como colocar Película protetora Na Nikon 3300 Certo? Até a próxima E fique Com Deus que Volta